Salve, 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 galerinha, salve, salve seus mitos, vamos ver o que nós achamos aqui na área do Zoo Primeiramente jogando uma partidinha de Free Fire E o que é roubar a lira da garena hoje? Muitos dias... Mal da palavra, mas... Todo dia o pessoal inventa alguma coisa, né, velho? Um bug diferente... Sempre tem... Todo mundo concorda? Nada... Rapaz... Hã? Eita... Primeiramente tem que achar uma mochila... Pra pegar aquela outra bala de AW Olha isso, velho... Essas balas de AW aqui depois eu não acho... A W... M... Vamos aqui pra usar a pronta aqui... Boca já tem... Olha uma bala de AW... Não sei se eu vou usar nem a metade, mas... 88 balas de AW... 88 balas de AW... 88 balas de AW... A apreensão minha tá travando o jogo... O que é? O que é? Pra gelo, né, meu velhinho... O que é?! O que é?! O que é?! Tá travando, velho! Trava não, menino, pode deixar Vamos simbora E aí, tem coronha? Coronha 3, irmão Inventar não, não é inventar, cara É o que temos pra hoje Vamos usar uma bem equipada E simbora Só vai pra se envolver euzinho pra cá, mano Mas tá demorando, hein Tá largado, meninão, pode deixar Ai, tem duas balas também Não é possível que não dá Rapaz, do céu, ali dá pra pegar uns 200 balas de AW Eu era... Deixa eu passar uma parceirinha aqui Ver se tá ali ainda Mas quanto isto Vou tirar uma selfie Foi Vamos, G-Links 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 Nossa, acabei de salvar vocês, velho Tem que esperar, velho Esperar um pouquinho salvar o parceiro aqui Enquanto isso, vamos ver o que tem aqui em cima Travada perto, mano Ó Eita Já deu branco Ainda não Salvar de novo Enquanto isso 1 2 3 4 5 50 segundos Que falta, mano Tá, foi borrado Vai ter que ficar um minuto aqui 20 segundos 20 segundos Vamos, trem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tô com a W aqui, eu vou me foder Me foder com essa W aqui Partiu morrer Mais uma mulher Cogumê da alegria Ninguém aqui Bora Bora Ei, me demorou Coxa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cara, mano... Não sei, rearme... Que burro, velho... Ai... Tô travando, velho... O cara tá lá do outro lado... Desde aqui... Maquiável, velho... Tira... Nossa... Tira... Tira... Não tem kit. Haha, moleque Que não Que não, acabou E buia Respeita, amigão Respeita o pai